Aí todo mundo tá falando dos novos suportes Sky, deck de Shizu, Advanced Crystal Beast Mas e se eu falar pra você que tem um deck aí muito antigo, pré-histórico, que também está ganhando novos suportes Fala galerinha, todo na paz, eu sou o MyShadow E pois vem os amigos, chegamos aí a mais um final de ano Temos aí algumas novas coleções ainda pra sair, porque na semana passada foi lançado a Breath of Legends Crystal Revenge Essa coleção que vai trazer várias cartas novas do anime, inclusive as primeiras versões de Advanced Crystal Beast e outras cartas do anime também Porém, há alguns suportes aí para o deck de Dino Sim, aquele deck de fossa bem antigo, pré-histórico, que basicamente nunca morre Porque saiu alguns novos suportes que interagem com dinossauros Algo que basicamente aí ninguém tá se importando, mas aqui eu me importo com o Kata Rui E não, não vamos falar de Déspia hoje, porque esse canal não é só de Déspia Vamos conhecer aí todos esses suportes Antes de vocês deixarem o like, se inscrevam no canal e compartilharem com seus amigos e amigas Pra conhecer aí a nova versão de Dino Eu apresento pra vocês o Dundle Beast Que são basicamente aí monços desenhos Porém, os desenhos já são desenhos, então basicamente eles são desenhos dos desenhos Até o momento foi lançada aí três cartas, dois mãos e uma trebe Basicamente aí funcionando como um menino, né Mas futuramente pode ser que tenha mais cartas Se eu não me engano, esse arquitetivo foi utilizado porque ele personagem lá chatão Aquele gordinho lá do arquivi É aquele suportagem suportável Mas aqui no deck eles interagem muito bem com o Dino Então vamos conhecer aí, né Como são os efeitos e as suas aplicabilidades Depois aí irei mostrar um combo aí com essas cartas Bom, primeiramente aqui temos o Dundle Beast Tirano Monstro aí, terra de nível 8 Ok, dinossauro, 2.400 de ataque e 1.200 de defesa Ele diz o seguinte Você pode tributar essa carta por tributar o monstro dinossauro Beleza, ele entra por tributo tributando o dinossauro Ok, durante a main phase, se um monstro dinossauro está no campo Beleza, esse aqui é o efeito rápido Imediatamente com esse efeito resumir Você vai tributo somente essa carta da sua mão Ou seja, ele é o efeito rápido de tributo Então se você controlar um dinossauro Ou melhor, se o dinossauro estiver no campo Você dá um efeito rápido, tributo o monstro e invoca ele Beleza, o outro efeito aqui Se essa carta é normal invocada Você vai destruir o monstro no campo E então se você tributou um monstro Ah, peraí Se você tributou um monstro do The Beast Essa carta vai ganhar ataque Igual, é... Pera Igual ataque Não, igual a metade do ataque do monstro que você destruiu Ok, vamos lá a explicação desse efeito Bom, ela é basicamente o efeito rápido de tributo, né Se você pode escapar de um alvo Você dá um alvo aqui, um move rápido Vai, se der um alvo aqui Não, eu mostro um move rápido Do oponente lá do Impairment, você ouve ele Aí você dá o efeito dele da mão Tributa o alvo rápido e ele entra Ok E quando ele entra, ele vai explodir um monstro no campo E se você tributou um The Beast Pra invocar ele Esse monstro vai ganhar metade do ataque do monstro destruído Ou seja, ele tem 2.400 Então o ataque dele vai subir mais ainda Ele é um monstro interessante Ele é meio que uma interação No encontro do oponente, né O oponente lá tá jogando Você tem um dinossauro lá, você tributa e invoca ele Explode um bicho do oponente E além disso, você pode explodir também o Tolkien do Lost World Isso é bem interessante Porque se o Lost World tá ativo Aí você dá o efeito dele Aí você invoca o Lost World Trigger Aí ele Trigger Aí você vai tentar explodir o Tolkien Aí em vez disso, você pode explodir o dinossauro do deck Que é o famoso combo, né Do BB Você explode o BB E começa a combar a partida aí É bem interessante esse combo E ele coma muito bem com outro monstro O Thunder Beast Stego Ou Stego Alguma coisa assim Ele é um Dino de nível 5 Ou seja, esses monstros não vão interagir muito bem com os Exceeds Porque os Exceeds são Rank 4 Mas beleza, você pode utilizar aí como Link ou como Extender Porque esse monstro diz Se você não controlar monstro Ou se todos os monstros que você controlar forem dinossauros Você vai especial invocar essa carta da sua mão Ok Então, você vai dar o efeito dele da mão Bom, entra por Special Basicamente isso E se essa carta for no special Você vai adicionar um Dodo Book A spell trap do seu deck pra sua mão Então você descartar uma carta Infelizmente só tem uma trap até o momento Mas ela é bem boa Você vai Ele é basicamente um Extender E um Buscador ao mesmo tempo Isso é muito bom Buscador e Extender Ele entra se dar efeito Busca trap Porque a trap também tem efeito muito bom Mas só no cemitério A Dodo Book Uh, uh, uh Também bizarro Inclusive o desenho Do desenho É bem bizarro, né? Mas vamos lá Primeiro efeito de campo Quando o seu dinossauro monstro É alvo de ataque Você vai negar o ataque Então o especial invocar Um Dodo Beast Do seu cemitério Tá Beleza Aí ele não pode ser adicionado por batalha E nem por efeito Até a Indy Face Ok, bem interessante Se essa carta está no seu cemitério Exceto no túnel que foi para lá Você pode banir ela do seu cemitério E adicionar um nível 5 Ou maior Dinossauro Do seu deck pra sua mão Beleza Simples assim Vamos ao seu primeiro efeito O oponente atacou o dinossauro Você ativa essa trap Nega o ataque Um exemplo Você pode focar aqui o tirano Aí o tirano vai entrar Ah não Ele não vai trigar, né? Que ele... Ah não Ele triga sim Ah não Ele não vai trigar Que ele é só normal Uh, que triste Beleza Corta isso Mas ele pode trigar o estrigo O estrigo pode buscar alguém Pode buscar outra trap Inclusive, né? Ok No campo essa trap é horrível Vai no cemitério Seu efeito Você vai banir ela E adicionar o nível 5 Maior dinossauro Do seu... Do seu deck Para sua mão É maior ou menor? Maior, né? Rigt é maior? É, maior E no caso Eu separei aqui alguns Você pode aqui adicionar Se você for um louco o suficiente O... O Vertex Pra quem lembra aí do Vertex Busca a pílula Temos também Você pode buscar o Kaiju de fogo Porque ele é o dinossauro Você pode buscar também Esse monstro aqui bem louco O BioRocket Dragon Que se não me engano Eu destruí o TCG Que se ele tá na sua mão É... E o monstro é destruído por batalha Você pode ser só sumo ele E se outro monstro O monstro em sua posse é destruído por efeito Você vai aí... É dar alvo em um dinossauro Ou o Rock no seu cemitério E se você for invocar ele Ele é um monstro assim Meio estranho, né? Ele entra por espécie Mas é um corpo no campo Ou até mesmo Você pode buscar aqui, né? O Prancatrops Que ele é também dino E lembrando Que ela não pode ser ativada No turno que for pro cemitério Então qual é o combo? Você invoca o estego O estego é feito Busca a trap E descarta a trap Aí no turno do oponente No final do turno dele Você dá o efeito E vai buscar algum dinossauro Pra você poder jogar no seu turno É um combo assim bem interessante Essas duas cartas aqui Dão uma consistência ok pro deck Tanto um extender buscador Como aqui o tirano Que pode sair um pop E interação no oponente, né? E a trap que busca aí um fórum Pra você voltar Pra você poder jogar na volta Não é tão gritante assim O suporte Mas dá um ar diferencial aí pro deck E uma força a mais Bom, temos aqui algum combo Que é um combo que eu sempre falei pra vocês E vamos ver aqui na prática Como essas cartas Conseguem aí mudar um pouco O patamar do deck Bom, temos aqui Um combo de três cartas Vamos precisar aqui do Do tirano Mais o estergo Mais aqui o Lost World Sim, é um pouco específico Mas vocês vão ver Que a gente vai jogar De Dino Fazer combos de Dino Sim, propriamente A escada de Dino Bom, vamos aqui Ativar a Lost World Beleza Vamos dar efeito aqui Do estergo da mão Aí ele vai entrar por espéu A gente não controla nenhum monstro Vamos dar efeito aí Do campo e do estergo Opa, tá dando umas lagadas aqui Eita não, o PC tá crachando aqui Vamos dar efeito aí Da Lost World Efeito aqui do estergo Era pra ser o contrário Vai pra dar team blocks Vamos adicionar a trap E descartar a trap E vamos criar um token Do lado do oponente Ok Vamos dar efeito aqui Do tirano da mão Vamos invocar aqui Tributar aqui o estergo Invocou Efeito Vamos tentar explodir o token O campo aí vai proteger Pra explodir quem? Vamos explodir o bebê do deck Vamos explodir o primeiro o bebê Vamos pegar aqui o Ovi Raptor Ovi Raptor Efeito Vamos pegar um outro bebê do deck Pra poder explodir esse bebê também Então vamos explodir o bebê aqui Loucamente Não mostramos o bebê Efeito Ovi Raptor Explode aqui o bebê Invoca o outro bebê do cemitério O bebê explodido Vai dar efeito Pra invocar aqui O Arcosauro do deck Arcosauro Efeito Vamos explodir o bebê de novo Vamos explodir aqui Vamos explodir loucamente BB efeito Vamos invocar aqui O Scrap Raptor Do deck Link Shulkan Vamos fazer Link Shulkan agora Outro Link Shulkan Vamos fazer aqui O Scrap Rave Junto aqui Junto aqui Beleza Beleza Efeito aqui Do Scrap Rave Vamos dar alvo aqui No Scrap Raptor Invoca ele Pra poder explodir Ele mesmo E já vamos dar aqui Efeito do Scrap Rave E Scrap aqui Raptor Chain 1 Chain 2 Com o Raptor Nós vamos adicionar o Quimera Passei em um follow Pro próximo turno Ou um material Pro tirano explodir E com Rave Aqui vamos invocar A geladeira E dessa vez Nós explodimos aqui O Token oponente Ok Nessa situação Vamos dar aqui Efeito do Golem Dando alvo aqui No Raptor E invocar ele Pro nosso campo Ok Justo Aqui a gente pode Juntar e juntar Juntou um Juntou dois Com mais um aqui Vamos fazer a Polo Essa arte Belíssima Com o som dela E o arco da deusa Aqui a gente pode juntar Fazer aqui Um Doka Ou um Lagia É o que você preferir Mas já tem aqui Negação da Polusa Então vamos fazer aqui Um Lagia Cadê? 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 Foi? Foi Por último O amigão aqui Da Vinciança Vamos fazer aqui O Tirano Cadê? Vamos banir aqui Os materiais Linkuribol Junto com Arcaxala Beleza? Beleza Evocando aqui O Tirano Defesa mesmo É nós Passamos o Florio Basicamente Esse aqui é o combo Que a gente fez Sem utilizar Basicamente As cartas de Dino Passamos aqui Cadê? Cadê? Passamos aqui Aí no final A gente vai dar o enfrento Da trepa no cemitério E vamos buscar O Kaiju Como eu citei Ou aqui o Pankatops E esse aqui é o combo Básico Basicamente A gente não utilizou As próprias Cartas da mão O F-Rap Do Pílula Arcosauro Tudo aí na base Da nova Engine Então é isso galerinha Esse aqui foi o novo Engine Que está chegando aí Na Battle of Legends Doodle Beast Comente aqui embaixo Se você já conhecia Essa engine Barra que tipo E comente aí O que vocês vão Utilizando no novo Dino Quem sabe O Dino pode chegar Alguns jogadores Ainda jogam de Dino Então vamos ver Como o deck Pode se comportar Com esses novos Suporte Comente aqui embaixo O que você achou E compartilha Com seus amigos Que ainda jogam de Dino Ainda tem esperança Nas cartas de Fossil Dito isso Muito obrigado A todos que ficaram até aqui Como sempre Eu sou o Mark Shadow E nos vemos é claro Na próxima E aí